Alô pessoal de casa, nós estamos no intervalo aqui do trabalho da Valdirene Ela é motorista de ônibus, mostra o bruto aqui galera, o painel aqui do ônibus e tal Valdirene, a gente está fazendo homenagem a várias profissionais No Dia Internacional da Mulher, essa semana toda E a gente queria assim, falar pra você da importância de cada uma de vocês mulheres No mercado de trabalho, vocês que estão invadindo aí o que só os homens faziam antes E é legal esse lance, né? É, é muito legal, muito É bom e importante você poder trabalhar E você é casada, tem filhos? Fala um pouquinho da sua vida pra gente Sou casada, tenho dois filhos Qual o nome do maridão? Ademilson Geliardi Alô Ademilson, um abraço pra você aí E os meninos, qual o nome deles? Adolfo e Ramon Só homem? Só macho? Só macho Alô Adolfo, Ramon A Valdirene achei ela muito bacana, muito simpática, muito legal E eu queria que você mandasse um alô pra quem você quisesse Nessa semana especial, o que é pra vocês, as mulheres? Pra todas as mulheres batalhadoras igual eu Que tá mostrando o que sabe fazer Porque algumas estão dentro de casa, né? Que gostam de fazer aquilo E quem gosta de vir pro mercado de trabalho Vem e mostra o que sabe fazer Tem que mostrar aquilo que sabe fazer Lutar E o que gosta de fazer Maravilha, o importante é fazer aquilo que você gosta Você tocou num assunto interessante Galera, hoje, né? Um dia especial Nós estamos fazendo uma semana especial Das mulheres no nosso programa A nossa atriz hoje é a Valdirene Motorista de ônibus Aqui do nosso município Município de Linhares Valdirene, brigadão De nada Show, valeu Valeu Bom demais Alô galera Dia Internacional da Mulher Essa semana toda A gente tá tocando, né? Com várias profissões Várias mulheres especiais Aqui do nosso município Com várias mulheres especiais